Então, chegando lá no local, ele estava com os dois punhos amputados, as duas mãos amputadas, estava com vários cortes, diversos cortes nos membros superiores, né, e um corte profundo também no joelho. Já estava descompensado, já em choque, e tivemos que solicitar o apoio da USA de João Pessoa pela situação grave que ele se encontrava. Vocês estiveram no local onde o fato aconteceu, não é isso? Isso, chegamos no local, a polícia militar já estava presente, até agradeço a polícia militar que já estava presente. Muita gente no local observando e aguardando o atendimento. O que se soube lá? O que aconteceu com ele? Qual foi o objeto usado para praticar esses golpes? Então, informações assim, o pessoal que estava presente, eles não quiseram passar. Eu perguntei para o próprio, ele ainda respondeu que foi facão. Ele falou que ele foi atacado por facão, só isso que ele soube responder. Não falou quem era, não identificou nenhum tipo de pessoa relacionada ao que aconteceu. Em virtude da gravidade, vocês pediram apoio de uma USA? É, ele estava com muito sangramento, já estava em choque hemorrágico. E teve que pedir ajuda para a USA de João Pessoa. Aqui já deu entrada consciente orientado? Consciente orientado, mas em estado considerado grave. Por isso a solicitação da USA.